E aí galera, eu entrei de ré, daí agora eu vou ter que sair de ré, daí saí, agora eu vou ter que voltar de lá, ó, sair de ré aqui, beleza meu querido? Aí eu vou ter que sair de ré aqui, ó, só que tudo incomoda, ó, aqui tem um negócio no chão, ali tem mais aqueles cavalete, tem a cobertura ali, ó, que pega o cider, e o pior de todos, né, olha lá no outro lado, os postes e os palanques. Então tem que sair com o pneu bem aqui, bem no cantinho aqui, ó, raspando o pneu, e fechando o hélio, pra poder passar ali. Agora vamos tirar de ré lá, ó, a carreta lá do fundão, deixa eu arrumar ela aqui, aparelho, e apertadinho ali, passar bem justinho aqui, ó. E aí 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 E aí